Música Você Diz que não precisa Algarve de canto Pula e pensão A mais Pra você Vem que agora Mas tem de ser assim Você de coração Também não precisa Ah, ah, ah Vem que seja assim É seu coração Também não precisa Ah, ah, ah Música Eu já sou nem família Agora Agora vi um sonho Mas vivo e vou sonhar Com você Tanto mais Tanto mais Vem que agora Vem que seja assim Agora Agora Vem que seja Vem que seja assim Vem que seja 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 Onde fui a culpada desse amor se acabar E que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Não me deixe chorar E que eu não errei sem saída Agora você ajuda Tô indo embora agora O favor não me fora Porque o homem não chora Mais alto, vamos lá Tô indo embora agora A maranja está lá fora Porque o homem não chora Ai, não chora não Por favor não me fora Por quê? Porque o homem não chora Porque o homem não chora O homem não chora O homem não chora O homem não chora Obrigada Fui Seja